Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Tani Luiz, então, como eu tomei folgado aqui sem serviço, eu não tenho como fazer vídeo prático aqui de concertos, então eu vou fazer teórico, tá? A aula teórica aqui, tem muita pessoal novata aí chegando no canal aí, que quer aprender, então um dos inscritos até me mandou um recado pedindo para mim falar sobre transistos, ele não está entendendo direito, então eu vou fazer esse vídeo aqui, dando uma explicadinha mais ou menos o que é um transistor, o símbolo dele, então pessoal, o transistor ele é o mais comum, né, vamos começar pelos mais comuns, tá? São dois tipos, tá? É um transistor, a gente vai representar ele por símbolos, os transistos tem símbolos, tá? Então são dois tipos, eu vou pôr aqui, ó, tá? Dois tipos de transistor. Então um dos transistos, o símbolo dele é assim, ó, tá? Aqui tem uma seta para fora, tá? O outro símbolo é quase idêntico, tá? Tem assim e tem aqui, ó, uma seta para dentro, aqui, ó, tá? Isso aqui a gente chama de transistor PNP e NPN, tá? É... Agora existe um pequeno problema aí, quando a gente fala NPN, PNP, tá? É o jeito de testar, tá? É o jeito de testar esse transistor. Então eu vou pegar um multiteste aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, ó, aqui é o multiteste, tá? Eu vou colocar o multiteste na escada de X1 assim, ó, na escada de X1, assim ele vai dar, tá? Tá? Então esse transistor aqui, para nós técnico, tá? É um transistor negativo na base. Então aqui, ó, é a base, tá? Aqui é o coletor, aqui é o emissor. Aqui também a mesma coisa, aqui é a base, coletor, emissor. Ok, pessoal? Então esse transistor aqui, ó, seta saindo para fora, seta saindo para fora, ele indica, se você colocar o preto aqui na base e o vermelho aqui no emissor, isso vai conduzir, tá? E se você põe aqui o preto na base e o vermelho no coletor, também ele vai conduzir, tá? Na escala de X1, ele não pode conduzir nem assim e nem assim, ó, não pode dar nada. Então ele só vai dar assim e assim. Se eu trocar aqui, colocar a ponta vermelha do multiteste aqui na base, tá? E for assim, ele não vai dar. E aqui também não vai dar. Por caso, tá na escala de X1, tá? Na escala de X1 não vai dar nada aqui e nem aqui, nem aqui e nem aqui. Ele só vai dar com preto, tá? Então quando esse transistor é preto assim, nós técnico, a gente chama de transito negativo na base, tá? Linguagem técnica e de projetista, né? Engenheiro, tá? Esse transito aqui, ele é o transito NPN, tá? Transito NPN, tá? Esse transito aqui é o inverso, tá? Ele é o contrário. Esse aqui, ó, com a seta pra dentro, tá? Com a seta pra dentro aqui, ele vai conduzir assim, ó, com positivo na base, o negativo no emissor, negativo no coletor, tá? Assim ele não vai conduzir nem assim, ó, nem assim e nem assim, tá? Então esse transito aqui, ele é o PNP, aí vocês estão me falando assim, a gente técnico, nós técnico, né? Nós falamos assim, ah, o transito negativo na base, assim, então é com preto na base, tá? Nós estamos falando em relação ao multiteste, não do que o transito é feito, tá? Porque como é esse transito aqui, esse material aqui, ó, esse transito é feito de três substâncias, três material, tá? Então aqui, ó, é um, então vamos pôr assim, ó, seria três, três material. Aqui no meio, que é a base, tá? Aqui pode ser o emissor ou o coletor, tanto faz, tá? A gente tá falando agora do material do que ele é feito, tá? Então é, como é NPN, então é positivo, então aqui é feito material positivo, tá? Carga positiva. Coletor emissor, carga negativa, tá? Isso aqui é feito de carga negativa, substância, carga negativa. Então é, é, esse transito aqui, na linguagem dos engenheiros, né? Dos projetistas, né? Quem elabora os esquemas, tá? Eles chamam isso aqui de transito de transito, é, NPN, tá? E esse de cá, PNP, porque é o inverso, tá? Então aqui é feito de três material, também, tá? Aqui é base, emissor, coletor, só que aqui agora é o inverso, aqui é negativo, tá? Aqui é feito com carga positiva. É o material que é rico em carga positiva, e aqui é material feito com carga negativa, tá? É, então pra, para os, é, os engenheiros aí, os projetistas, né? De esquema, que elabora os esquemas, tá? É, esse transito aqui, eles chamam isso aqui de PNP, porque ele tá falando do material que ele é feito, tá? Então ele tá falando que a base, que o, que o, a base é neutra, é negativo, porque aqui é negativo, aqui é positivo, e aqui é positivo, tá? Aqui ele tá falando que aqui é positivo aqui na base, aqui é negativo, e aqui é negativo, tá? É, aí você tá, e nós, pra nós técnico, tá? Pra nós que somos técnico, é, a gente, a gente tem uma linguagem nossa que a gente chama de positivo na base, negativo na base, tá? Se a gente fala transito negativo na base, então você sabe que é um transito que conduz com terra, com preto na base. Se eu falar assim, em qualquer vídeo aqui, se eu falar um transito negativo na base, tá? Então a gente fala assim, ó, testando com negativo aqui na base, o coletor no positivo, no coletor positivo e negativo, ele vai conduzir. Se eu falar assim, ah, é um transito positivo na base, então é o contrário, é um transito assim, ó, tá? Ele vai conduzir assim, conduzir assim, ó, tá? Aí, é, essas duas diferenças do transito, tá? Confunde muito a cabeça pra quem tá aprendendo, entendeu, pessoal? Então vocês que estão aprendendo a consertar aí, aprendendo, aprendendo eletrônica aí, aqui, aula teórica e prática, tá? Na prática, na prática, esse transito aqui é negativo na base, porque a gente tá falando em relação ao teste, tá? Esse transito aqui, ó, com seta pra fora, é o símbolo, esse aqui é o símbolo do transito, tá? É os dois transitos mais simples que tem, tá? É o par, um é positivo na base, outro é negativo na base, tá? Então, é, pra linguagem nossa técnica, transito negativo na base, tô falando da prática, então eu vou testar o transito com o negativo, eu vou colocar o preto num dos pinos, o vermelho no outro pino, ele vai ter que conduzir, tá? Porque eu tô falando do transito negativo na base, mas na realidade ele é um transito NPN, porque no esquema, no esquema, ele vem representado assim como o material que ele é feito, como o transito é, na realidade, tá? Então esse transito aqui, ele é assim, tá? Ele é feito de um material positivo aqui na base, aqui é feito com outro material negativo e aqui outro material negativo. São três elementos, todo transito é feito por três elementos, tá? Transito simples, tá? Existem outros transitos, transito Darlington, transito MOSFET, que a gente vai aprender mais futuramente. Então aqui é pra iniciante, pra quem tá começando, tá? Pra quem não entende ainda. Então existe essa diferença que confunde muito a cabeça de quem tá aprendendo. Ok, pessoal? Então quando vocês verem no esquema, o transistor ele é assim, ó, ele tá representado no esquemário, o transistor com setinha pra fora, agora, você sabe que no multiteste, tá? Se eu for testar esse transistor lá na prática, lá na placa, tá? É um transistor pretinho, vai tá lá assim, você vai ter que colocar o preto na base dele e o vermelho aqui e o vermelho no coletor e no emissor, ele vai conduzir, tá? Se você faz assim lá na prática, lá na placa, põe aqui, coloca aqui, ele conduziu também, ele tá em curto, tá? Se você pôs aqui, pôs aqui sim, ele conduziu também, tá em curto. Mas se você pôs na base, tá? Se você pôs aqui, ele conduziu pra um lado aqui e não conduziu pra cá, então ele tá aberto pra lá, ó, ele tá com defeito, ele tá aberto de base pra coletor. Mas se você pôs aqui, coloca aqui, coloca aqui, ele conduziu lá e não conduziu pra cá, ele tá aberto de base pra emissor, tá? Então, esse transistor pode dar o defeito de ficar aberto, em curto ou com fuga, tá? Ou com diferenças de potenciais, né? Por exemplo, se você põe aqui na base, põe no coletor, ele deu nível alto. Mas se você pôs da base pro emissor, deu um nível baixo, Então, o transistor tá semi-aberto, tá? É outro defeito dele. Ele pode entrar em curto, ficar aberto, ficar semi-aberto, né? Semi-aberto. E pode dar fuga também, tá? Ele pode dar uma fuga. Aí se você põe pra cá, põe o negativo, o positivo aqui na base, o negativo no coletor, né? O negativo no emissor, isso eu tô falando lá na placa, tá? Olha só, lá na placa da TV. Ou na placa do som, do rádio, qualquer coisa que você estiver vendo aí. Se você pôs assim, ao contrário, né? Que não deveria dar nada aqui. Não deveria dar nada aqui, mas ele conduzia um pouquinho. Então, tanto faz pra lá como pra cá, Se ele der um pouquinho, ele tá com fuga. Ele tá dando um escape. Tá dando uma passagem, tá? Então, esse aqui é o transistor. Os defeitos dos transistos. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, os defeitos que esse transistor pode dar, tá? Então, eu vou escrever aqui. Ele pode ficar em curto. É o primeiro defeito dele, tá? Ele pode ficar em curto. Ele pode ter fuga, tá? Ele pode ter fuga. Uma passagem, um escape. Ele pode ficar aberto, tá? Ele pode abrir todinho, totalmente. Tá? E ele pode ficar também semi-aberto. Tá? Semi-aberto. Então, esses aqui são os quatro defeitos que um transistor pode dar. E ele tem mais um defeito, tá? Ele pode ficar também intermitente. Intermitente. Quando ele fica intermitente, o que quer dizer? Uma hora ele funciona, outra hora ele não funciona, tá? Às vezes, quando ele esquenta, ele dá defeito. Ou, às vezes, quando ele tá frio, ele tá com defeito. Ou, às vezes, ele vai funcionando e para de funcionar. Dá qualquer um tipo de defeito e entra em curto, ou fica meio aberto, ou dá fuga. Então, esse defeito intermitente inclui todos esses aqui, ó, tá? Que pode ser causado. Então, um transistor pode ter cinco defeitos. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? É os cinco defeitos que um transistor pode dar. Por isso que, às vezes, a pessoa apanha quando vai testar um transistor. Porque, às vezes, ele tá olhando o curto, mas, às vezes, o transistor tem fuga. Às vezes, ele tá procurando defeito de fuga, mas ele tá semiaberto. Ou pode estar intermitente. Então, você tem que eliminar esses quatro, esses quatro defeitos aqui, pra você saber se ele tá com defeito ou não, tá? Então, isso vale pra esse transistor aqui como pra esse transistor aqui. Ok, pessoal? Então, essa aqui foi uma aula teórica pra iniciantes aí, o pessoal aí que tá chegando novo no canal aí, tá começando, tá? E tem dúvidas sobre um transistor, tá? Depois eu vou fazer uma aula prática desse transistor, tá? Vamos testar eles, tá bom? Pra o vídeo não ficar muito longo, então eu vou encerrar por aqui. Vocês me acompanham no vídeo aí, se inscrevam no canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Ok, pessoal? Abraço pra todo mundo.